O Sr. Maximiliano Martins dispõe de 8 minutos. Não, parei tanto, Sr. Presidente. Bom dia. Descindo sobre esta matéria, os problemas da saúde na Madeira são grandes. A Comissão de Inquérito, o Cesarano, que correu nesta casa, mostrou amplamente as posições das ordens, médicos e enfermeiros, as posições dos sindicatos, foram também claras sobre as dificuldades de vária ordem no funcionamento do sistema de saúde regional. É muito contestável, e isso também como elemento central deste debate sobre a saúde, é muito centrável a opção por ter abandonado o novo hospital. O novo hospital teria dado uma possibilidade ao sistema de saúde da Madeira extraordinária de, não só de modernização, como de o ligar às necessidades do turismo, do turismo de sénior, do turismo sénior, de o ligar à universidade e à investigação. E, portanto, poder ser um polo, não um polo no tratamento dos doentes, mas também, não apenas um polo no tratamento dos doentes, mas também um polo de saber e de conhecimento e de negócio, no bom sentido, nestas matérias. E, portanto, todos estes pontos, sabemos, são pontos frágeis das opções governativas que não seguiram os caminhos adequados, não fizeram as opções necessárias. Mas também é discutível um sistema de saúde centrado no hospital, hospital cêntrico, e que esquece tudo o resto. E um sistema de saúde centralista nas suas relações com os meios de medicina privada. A Madeira tinha um sistema de partilha de riscos e de partilha de competências com clínicas, com médicos, na privada, que funcionava de forma muito interessante, útil, e que, ao contrário de ser desenvolvido, muito embora com restrições da prensa financeira, que os tempos modernos não permitem outra coisa, em vez disso foi tratada, entre aspas, a pontapé, se me é permitida essa expressão. Portanto, as relações de partilha, de parceria, foram destruídas. Um outro elemento do sistema de saúde, que nós também parecem inegável, é a acumulação de dívidas. É um desastre a acumulação de dívidas que ocorre, e que ocorreu no Cesarame, quando se começaram os trabalhos da Comissão de Inquérito, há um ano, e nos apercebemos de dívidas de 2007, 2008. Então, para um economista e para um gestor, é algo que choca de forma brutal. Portanto, algo de muito errado se passou na gestão deste sistema. Mas aquilo que está aqui em discussão e que o CDS nos traz, é uma questão mais restrita, que é a questão da unidose. E a questão da unidose, mesmo para o não especialista, como sou eu, naturalmente, mesmo para o não especialista, para ser interessado e que lê sobre o assunto, é uma matéria que deve ser conduzida com muito cuidado, com muita atenção. Porque em torno da unidose, há uma leitura ideal, quais o tópico de cada doente ser providenciado exatamente com a intensidade de medicação necessária para o seu tratamento. Mas as condições para realizar isto são extremamente difíceis. De tal forma que hoje, gente progressista, e não propriamente reacionários ligados a meios interessados, que vêm dizer, a antiga ministra socialista Ana Jorge e outros, que é falar de um caminho talvez mais interessante, que é a redução do tamanho das embalagens. Porque se o problema que está é para um tratamento de curta duração, temos que levar uma embalagem de 100, 50, 100 comprimidos, ou qualquer outra fórmula, então, reduzam-se as embalagens, mas sob controle de todos os tipos que os medicamentos obrigam necessariamente. E, portanto, relativamente à unidose propriamente dita, acho que há, nesta casa, um debate a fazer. A quinta comissão poderia iniciar esse debate sobre a questão da unidose. Poderia avançar para a avaliação do que está a ser feito para a Madeira, do que está a ser feito na Madeira, não se encerrar-me nesta matéria. E devo dizer que eu próprio proporei, na próxima reunião, a início de sessão legislativa, em setembro, ou outubro, que eu próprio proporei, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, uma visita ao hospital para apreciar a forma como este processo está a ser conduzido. porque nós não podemos viver numa... não devemos viver ou julgar na base de informações que são contraditórias entre si. Temos essa oportunidade como deputados, temos essa oportunidade como deputados, e, portanto, devemos usar essa prerrogativa. E eu proporei que essa visita ocorra logo no início da próxima sessão legislativa. Obrigado.